Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser, e ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas. E se vocês quiserem, gente, acompanhar o nosso canal no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Falei pra vocês, né gente, que só ia trazer resenha da cara de B com cílios por tiço, da noiva com cílios, quanto se fosse um babado, né, um babado bem babadeiro. Uma pessoa me procurou, gente, e segundo essa pessoa, eu não dissesse o seu nome, e que ela tinha muito medo, ela falou que tinha medo, porque não se confiava no Paulo dos Ovos, né, que é o marido da Dai Ferreira, não se confiava nele, tinha muito medo, né. E eu disse, não, em relação a isso, fique tranquila. E segundo ela, gente, disse que aquele menino, né, que disse que tá doente, que eu não vou falar o nome do menino aqui, do filho da Daiane, da cara de B com cílios por tiço, o mais velho, né, ela tava conversando comigo. Se ele não tiver um tratamento sério, uma pessoa que tome as rédeas, que faça alguma coisa por ele, ele vai morrer, né. E o que que... Aí ela, o que que você pode fazer, gorgente? Eu não posso fazer nada. Infelizmente, eu não posso fazer nada, gente. Segundo ela, né, a criança, muitas noites fica passando mal, por quê? Por causa da falta de alimentação. E a Daiane e o Paulão, né, tão escondendo, pras pessoas não saberem, pra não dar polêmica. Gente, eu fiquei tão triste com isso. Eu fiquei chocada. Eu, infelizmente, gente, eu não posso fazer nada. A única coisa que a gente pode fazer, é ir lá e denunciar. Mas, infelizmente, o conselho de tutela da cidade deles, é muito fraco, né. É igual o da menina moleca. É fraco. Infelizmente, eles passam um ano, dois, três, pra tomar alguma providência. Vou voltar a dizer de novo, gente. Essa pessoa disse que eles são omissos. Isso a gente sabe que ele é, né? Que eles são. Que a criança, muitas vezes, passa mal, e eles escondem. Eles não mostram. Como ela tava dizendo, eles mostram quando é mentira. As mentiras que eles inventam. Mas, quando é uma coisa séria, eles não mostram pra quê? Porque não querem ser julgados, será? Vocês, gente, que moram perto dela, né. É, denunciem. Procurem o conselho de tutelar. Procurem a assistência social. Peçam eles pra dar uma olhada. Ah, eu fico me perguntando, gente. Mas, vai que o conselho vai lá, né? Aí, a criança tá bem. E, quando é de noite, a criança adoece. Ah, gente, é complicado essas coisas, sabe? Mas, só é mostrar os vídeos, né? A omissão que ela e o Paulão faz com as crianças. Aí, eu fico assim, sabe? Imaginando. Depois, acontece o pior. Aí, vem se vitimizar na internet, né? Dá uma de bom pai, boa mãe, sendo que eles nunca foram. São pessoas extremamente irresponsáveis. O dinheiro que ela pega do YouTube, gente, ela coloca todo na mão dele. Tem gente que diz assim, Ai, mas ela é boazinha, ela é melhor do que ele. Não, gente. Ali, é farinha do mesmo saco, peso da mesma medida. Ali, nenhum dos dois vale nada. Teve gente que comentou lá no direct. Ah, por que você não faz mais resenha deles? Você tem medo dele? Não, gente. Tenho medo dele, não. De maneira nenhuma. Não fiz mais... Não tinha feito mais resenha deles, como eu já tinha dito. Que só ia fazer quando tivesse alguma coisa muito babadeira, né? Se não fosse, eu não faria. Por que, gente? Não adianta eu fazer resenha de tudo que eles fazem do dia a dia deles. Não. Todo mundo já tá sabendo quem é eles. Não é verdade? Pra que que eu vou ficar gravando todo dia o vídeo deles? Não. E outra coisa, eu só gravo vídeo deles falando sobre eles porque eu tenho pena daquelas crianças. Só isso. Criança, como eu já falei em outros vídeos. Criança, gente, não é pra sofrer. E aquelas crianças sofrem muito. Muito mesmo. Aquele menino mais velho, gente, tá muito magro. Se você prestar atenção, a criança tá até com o olho fundo, né? Esse aí que ela omite. Ai, gente, eu fico chocada, sabe? Eu fico passada. E tem horas que ela quer passar na cabeça das pessoas, né? Que os dois têm problema. Vocês já notaram isso? Gente, ela é uma pessoa... É uma pessoa... Ah, não vou nem falar aqui, né? Porque senão vai ficar com restrição. Mas ela, gente, ela não é digna de pena. Ela é digna que a justiça faça alguma coisa. Porque não é possível, gente. Não é possível que a criança passe mal e ela não tenha coragem. E de pirona não é remédio, não, tá bom? É remédio, mas pra quando você tá com dor de cabeça. Quando você tá com a febre. E sempre quando você tá com a febre, tem que verificar de por que que vem aquela febre, né? Gente, é muita irresponsabilidade pra uma criatura só. E olha que faz tempo que eu não vou no canal dela. Faz muito tempo, gente. Por quê? Porque eu tenho um ranço daqueles dois, sabe? Usam dinheiro pra comprar porcaria, né? Mas pra dar uma assistência pros filhos, eles não usam. Por isso que o canal dela, gente, cada vez pior. E depois que o YouTube tá derrubando as visualizações, eu acho que o dela... Ah, nossa, gente. Aliás, eu acho que aqueles ali deveriam ter o canal excluído. Porque eles mostram o sofrimento das crianças. Porque tem gente que fala assim, ah, você fala isso, mas se ela perder o dinheiro do YouTube, aí como é que ela vai viver? Tem que trabalhar, né, gente? Tem que trabalhar. Ou então dar os filhos pra quem tem condições de criar, quem tem amor pra criar. Porque ali, gente, não tem amor, não tem comida, não tem comida decente, não tem uma vestimenta decente. Aquelas crianças sofrem muito. E quem sabe, gente, o que eles passam por detrás das câmeras? Quem sabe? Né? Quem sabe? Só sei que deveria ser verificado. Conselho tutelar de lá, nota zero, né? Porque as meninas já fizeram mil e um denúncias e, infelizmente, ninguém até na data de hoje não fez nada. Infelizmente. Pois é isso, gente. Eu fico muito triste, fico decepcionada quando eu sei de uma coisa dessas. porque só você, só a pessoa, gente, esses adoradores que são, tem um coração de ferro, né? Que não notam o que aquelas crianças passam na mão daqueles dois. Pois é isso, gente. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.